Uma polêmica envolvendo o nome da cantora Adele ao receber um prêmio de melhor artista, ela agradeceu, é claro, pelo prêmio por estar sendo dado a uma mulher e que ela se sentia muito orgulhosa de ser uma artista feminina. E acredite, não demorou muito para ela ser chamada de transfóbica nas redes sociais. Dá só uma olhada nessa notícia. Na internet, a cantora Adele está sendo acusada de transfobia após fazer um discurso durante um evento internacional que premia artistas ingleses destaques na música durante o último ano. Segundo informações do portal Daily Mail, isso aconteceu quando a artista disse a entender o motivo da premiação ter excluído as categorias Cantor do ano e Cantora do ano e transformado o nome da premiação em Artista do ano. Em sua fala, a cantora falou ainda que ama ser uma mulher e artista feminina e acrescentou que estava muito orgulhosa. Essa foi a primeira vez que a organização do evento excluiu categorias para incluir pessoas de outros gêneros ou artistas que não se identificam com nenhum deles, os não binários. Com isso, os fãs da cantora britânica acharam que ela ofendeu os binários e pediram para que ela não seja uma feminista radical transfóbica. E você acha que a Adele foi transfóbica em sua fala? Ou apenas agradeceu o fato de uma artista feminina ganhar um prêmio tão importante da música? Fala pra gente e deixe a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Até mais!